Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o privilégio dos artistas da raiva. Os artistas da raiva são mais privilegiados do que os outros artistas do K-pop. A gente tem uma discussão em volta disso, que tem acontecido muito na internet atualmente. Por causa de alguns pontos que tem acontecido, por causa de alguns acontecimentos das últimas semanas do K-pop. Tá rolando aí a Fashion Week, todo mundo ficou indignado que as meninas do iLit, que vieram do R.U.NEX, que nem debutaram ainda, foram convidadas pra um dos eventos. Tem muita gente comentando aí, fraude nos charts, por parte da Pleds e da Hybe, pra promoverem o To Us, novo grupo da Hybe. Tem também as pessoas que falam, como que essa empresa só debutar e do que no campo? Eles são muito privilegiados, já que a gente tá falando de novo sobre um encore que, aos olhos de muitos fãs de K-pop, deu errado com as meninas do Les Serafim. Tem muita coisa em volta dos artistas da Hybe essa semana. Então a gente pensa assim, vamos falar sobre o privilégio do K-pop, afinal de contas o privilégio é real. E se sim, é tão ruim assim você ter privilégio? Se inscreve nesse canal, comenta no canal, pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque a gente quer bater 300k esse ano e a gente conta com a ajuda de vocês, porque a gente sabe que juntos é muito possível. Sim, a gente também conta muito com a ajuda de vocês, pra gente crescer as nossas redes sociais. Temos Instagrams pessoais, Instagram no canal, tem muito conteúdo saindo por lá. Bora seguir, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Mas antes da gente começar esse vídeo, a gente precisa trazer um disclaimer pra vocês. Nós vamos falar de privilégio nesse vídeo. E a galera na internet traz algumas acusações a alguns grupos pra falar que eles são privilegiados. A gente vai trazer essas acusações aqui pra comentar com vocês. Mas isso não necessariamente significa que é a nossa opinião sobre o grupo, tá bom? Só relaxa, senta aí, curte a análise e vamos conversar sobre privilégio juntos, tá? Não mate o mensageiro. Por favor. Afinal de contas, a gente fala muito dessa palavra agora, Tomem, nas militâncias, no século XXI. O que que é o privilégio? A gente, inclusive, trouxe aqui a definição do dicionário pra vocês. Privilégio é o direito, vantagem, prerrogativa, válidos apenas para um indivíduo ou para um grupo em detrimento da maioria. Ou seja, as pessoas que usufruem de um privilégio, elas têm algo que outras pessoas não têm. Mas não necessariamente significa que elas não têm luta, que elas não lutaram pra chegar lá. Por exemplo, os idols que debutam em empresas grandes têm um privilégio ali, mas não significa que eles não lutaram pra chegar ali. E não tem algumas lutas parecidas com as pessoas que vieram de empresas pequenas, como, por exemplo, a incerteza do debut, as dúvidas, as inseguranças, ter que ralar pra chegar lá, ter que ficar longe da família durante anos, ter que sacrificar toda a experiência infantil que todos nós, pessoas mais comuns, temos, como escola, faculdade e tudo mais. A gente sabe que tanto um idol de uma empresa bem pequena, flopzinha, quanto um idol da Big Three, porque antes era só Big Three, e agora a gente tem a Hybe ascendendo, então temos uma Big Four. Então se falava muito antigamente também do privilégio de ser um grupo da Big Three. A gente sabe que independente do grupo, independente da empresa, todos os idols vão ter experiências que são muito comuns a toda experiência de idol, ponto. Que é igual a Isadora falou, essas incertezas e tudo mais. Qual que são os privilégios de um idol? De uma empresa consolidada versus o idol de uma empresa não consolidada. Basicamente, eles não têm que se preocupar com algumas coisas que grupos de empresas pequenas precisam se preocupar. Vamos dar um exemplo pra vocês. Nossa, a gente vai ter comeback agora, o grupo vai ter comeback. Será que a empresa vai conseguir custear pra gente um MV bom? Será que a gente vai ter o aparato pra conseguir custear o Glam Team, as roupas pra gente conseguir promover durante duas, três, quatro semanas, que é o que precisa pra um comeback irritar? Será que a empresa vai conseguir distribuir o nosso trabalho de uma maneira boa e satisfatória? Será que a empresa vai conseguir custear a fabricação dos álbuns para serem vendidos pra alavancar o nosso trabalho? Será que a gente vai receber salário esse mês? Porque pra quem não sabe, gente, existe um sistema chamado Break Even no K-pop e a gente já fez um vídeo sobre isso. O sistema Break Even, basicamente, é um sistema que, se você não tá na Big Four, é o sistema que você vai passar pra receber o seu salário. Tudo que você gasta enquanto trainee, porque quem tá custeando isso até então é a empresa porque é um bando de gente de 3, 14 anos que não tem dinheiro pra nada, você vive num déficit. Você vive com dívidas até o dia do seu debut. E aí, quando o dinheiro começa a entrar com o grupo já debutado e fazendo as suas coisas, aí você não necessariamente vai ganhar dinheiro daquilo. Você vai simplesmente pagar o seu empregador. Ou seja, se você for um trainee que custou 30 mil dólares pra empresa, só quando você e o seu grupo custear 30 mil dólares de todos os membros, ou seja, se são 6 membros, 180 mil dólares. A partir do momento que vocês fizerem os 180 mil dólares, tá aí que vocês vão receber o seu primeiro salário. Vocês entenderam? Ou seja, salário no K-pop é um privilégio de empresas grandes tipo Big 3 e Hybe, porque assim que as pessoas debutam, não tem esse sistema break-even. A galera começa a receber salário desde o primeiro momento. Isso que é o interessante, tipo assim, de você debutar numa empresa grande, ou seja, na Big 4, é que o sistema break-even não existe. Eles têm fundos monetários pra custear os meninos e as meninas sem necessariamente torná-los endividados aos 16 anos, entendeu? Então é muito interessante, porque o sistema break-even costumava acontecer com uma outra empresa que tem muito a ver com a Hybe, a Big Hit. Os meninos do BTS, eles eram de uma empresa pequena, então eles debutaram aí nesse déficit, tá, gente? Eles não conseguiram seus salários milionários logo de cara, porque a empresa que antes costumava ser só Big Hit não tinha os privilégios que a Hybe tem hoje, mas por causa de muita luta, muito esforço, principalmente de 7 meninos que vieram do nada pro tudo, eles conseguiram reverter essa situação pras gerações futuras. Então o que um BTS passou, até mesmo um Seventeen, que não era Hybe ainda, mas era uma Pleds e coisas do tipo do Seniors da empresa, um New Jeans, um Le Serafim, um Two Us, um Boy Next War, não precisa mais passar. O que o Zico passou, o Boy Next War não vai precisar passar. O que o BTS passou, o Tietchan não vai precisar passar. E o que o Seventeen passou, o Two Us não vai precisar passar. Então, assim, é uma coisa interessante da gente também comemorar, porque é isso que os nossos pais fazem por nós. Se vocês forem olhar a história dos nossos pais, eles tiveram lutas muito maiores que as nossas e eles conseguiram comprar pra nós um privilégio de um descanso que provavelmente na nossa idade eles não tiveram. Ou seja, a gente entendeu que o privilégio não é a ausência das lutas, mas sim você não precisar se preocupar com algumas coisas. Mas afinal, por que as pessoas acusam tanto os grupos da Hybe de privilégio e por que isso incomoda tanto a internet? Vamos começar falando sobre o New Jeans. As meninas são indiscutivelmente um dos maiores grupos do K-pop atualmente. Elas debutaram em 2022 de um jeito bem inusitado. As meninas são da Ador, uma subsidiária da Hybe, e a empresa preparou um debut pra elas totalmente diferente do que a gente tinha visto antes. Elas debutaram do nada, sem nenhum teaser pra anunciar e sem as pessoas saberem nem o nome das integrantes do grupo. As filhas da Beyoncé. As filhas da Beyoncé. Elas são um lebonê de forma de grupo. Exato. E deu muito certo. Foi uma estratégia que funcionou muito bem. Logo, poucos dias depois, as pessoas já estavam apaixonadas pelas meninas e elas só foram crescendo, crescendo, crescendo e hoje estão onde elas estão. Basicamente, muitas pessoas falam assim Nossa, que legal, que revolucionário. Muitos grupos depois do New Jeans fizeram coisas e estratégias de marketing parecidas. Mas será mesmo que se o New Jeans não fosse da Hybe, não tivesse o privilégio de ter a Mary Jean por trás do grupo que já trabalhou com grupos na SM, ou seja, dentro da Big 3, e de ter também o canal que um dia foi do BTS, que conseguiu as views do BTS pra emprestar, hoje em dia, pra outros idols, elas teriam conseguido esse mesmo êxito? Muita gente fica com essa dúvida. Outra coisa também, logo que as meninas debutaram, elas já conseguiram aí brand deals com grandes marcas na moda. A Daniel, do New Jeans, conseguiu aí cantar a OST de Pequena Sereia com a Disney na Coreia do Blariel. Será que um idol rookie de uma empresa menor teriam esses feitos com dois anos de carreira? Nem isso. Falando em fashion deals, nem em acordos com as marcas, tá rolando a Fashion Week aí pela Europa e a gente tá vendo vários idols comparecendo, que agora já virou normal. Basicamente, toda Fashion Week a gente vai ver idols e atores marcando presença. Nessa Fashion Week a gente viu algumas meninas que nem debutaram ainda. O grupo é o Islet. Elas vieram do reality show Are You Next do ano passado da Hybe e elas foram pra Fashion Week, elas estavam lá presente antes mesmo de debutar. As meninas ainda têm um tempo pra debutar, mas mesmo assim elas já estavam num lugar que é considerado de privilégio. Aí a gente fica naquela coisa também. Será que é um privilégio mesmo estar num evento da Fashion Week, sendo que atualmente até estudantes de moda e pessoas de outras castas pra promover certos eventos estrategicamente são convidados também? A gente não pode chamar umas meninas que já estão assinadas com uma grande empresa, que já estão com algo pronto que vai sair agora mesmo, que vem? É uma coisa que tipo ficou essa divisão na internet. É privilégio, só privilégio? É privilégio? Sim. Mas é um privilégio mal utilizado que elas não mereciam, que é um absurdo? Ou é tipo assim, gente, tem tanta gente que é convidada, o evento já é praticamente aberto. Tem shows que são abertos ao público. Tem empresas que vendem ingressos, ou seja, não é mais aquela coisa totalmente seleta. Então ficou essa divisão na internet. Outra coisa que rola também, já que a gente tá recordando, eventos recentes que estão envolvendo os artistas da Hybe é o To Us. Eles debutaram agora, são um novo boy group da Hybe, e eles estão dominando o chart com a música de debut deles. Eles, inclusive, estão no segundo lugar no Melon atualmente, mesmo com pessoas como a You, a Bibi e Lê Serafim fazendo esses comebacks na mesma época. Os meninos realmente se tornaram uma febre. Só que muitas pessoas aqui no Ocidente se questionam do porquê que a gente não vê eles mais aqui. A gente não vê os challenges, não teve um challenge que irritou no TikTok, não teve nada que irritou na rede social. Então a galera fica assim, então onde que tá vindo a fama dessas meninas que a gente não viu nenhum respingar disso no Ocidente? Tipo, não faz sentido nenhum. A gente não tá vendo a música aqui em nenhum lugar, e a música está irritando tanto na Coreia. O que dizem na internet. Não é tão soma, não é tão soma, não é tão soma. Porque a Hybe tem dinheiro pra poder fazer isso. E que não seria um sucesso orgânico e sim comprado pela Hybe. É, outras coisas também que tão rolando são as acusações de privilégio em volta do Lê Serafim. Porque teve de novo agora um win delas. Quando tem win, o que a gente tem? Encore. E quando a gente tem encore, a gente tem que cantar ao vivo. E aí as meninas cantaram ao vivo e desagradaram. As meninas foram criticadas, meu Deus. Os meninos e as meninas da Hybe sempre sofrendo com essas acusações de que eles não são bons vocalistas. Que é a empresa menos forte nesse quesito das grandes empresas do K-pop. De novo, as meninas estão sendo criticadas, porque principalmente Sakura e a Chase são meninas que já tiveram outras carreiras antes. Já participaram de um grupo enorme como o Eyes One. Então como é que elas não sabem que ela tá hoje? Elas não vão ser headlinando com o Chell. Isso é privilégio pra quem não merece. Essas são só algumas das acusações. Se a gente for entrar no território BTS, afins e tal, minha filha, a gente não sai mais. Então é isso. Tipo, agora que a gente já estabeleceu o privilégio, a gente já sabe das acusações. Falar sobre os grupos da Hybe, eles são privilegiados? Sim. Muito. Sim. Sim. Não tem como a gente passar pano ou sair desse arbusto todo grupo, gente, que simplesmente não tem que passar pelo sistema break-even. Eu não estudei a fundo sobre Starship, Cube e FNC, que são as outras, a big three das menores. Mas eu também acho que eles já conseguiram escapar do sistema break-even atualmente. Já é um privilégio você debutar em empresas grandes assim, gente. É, gente. Você ter salário já é um privilégio. Você não ter que se preocupar com como a empresa vai promover, se eles vão ter dinheiro ou não. É um privilégio. A gente não pode negar. Mas esse privilégio é de todo ruim? Porque, tipo assim, a galera está literalmente criticando a Hybe, que tem pele no jogo, que tem investimento no Aylete, que fez do nada o Are You Next, pagou tudo pras meninas de querer promovê-los. É. Tipo assim, eles têm a oportunidade de promovê-las, eles podem fazê-los, eles têm dinheiro, eles têm as conexões, eles têm o acesso. E eles não vão promovê-las só porque elas não debutaram. O que é grande verdade é que, tipo assim, a gente entende que a gente tem sim que discutir sobre privilégio no K-pop e privilégio em todos os lugares. O privilégio vem do capitalismo, o privilégio vem de sistemas montados pra deixarem pessoas no topo, enquanto outras continuam na base. Só que, é aquela coisa, todo idol de K-pop tem que fazer a mesma coisa pra vencer, todo idol de K-pop tem que passar pelo mesmo sistema de treinistas, que é extremamente difícil, complicado, que mexe com a cabeça de crianças, literalmente. De que, assim, se você é um idol bom o suficiente pra ser escalado pela Big Four, é porque você é acima da maioria. Exato. Você tem um corte acima da maioria, seja por causa do seu carisma, seja por causa do seu talento bruto, seja por causa do seu star power. É. O problema do K-pop, quando a gente tá falando de privilégio, que a galera tá querendo comparar privilégio no K-pop de ser de uma empresa grande, a você ser um Apple Baby. É como se eles fossem filhos da empresa e não tivessem, tipo assim, feito nada pra merecer estar lá onde eles estão hoje. Por exemplo, vamos falar de uma Kendall Jenner. Por que a galera tem tanto ranço dela assim? Porque, basicamente, ela veio da família certa com o sobrenome certo, 14 anos de idade, ela virou pra mãe e falou assim, olha, eu quero ser modelo. A mãe dela pegou o telefone, a Christiane, ligou e falou, hum, a minha filha quer ser modelo. E logo ela conseguiu um contrato, 10 anos depois, ela se tornou a modelo mais bem paga do mundo, sendo que ela é considerada uma modelo mediana para tal. E quando ela é questionada sobre esses privilégios, ela fala que não tem nada a ver e que ela chegou lá simplesmente puramente por mérito próprio. Sendo que não é verdade, ela não tem a mais tenra ideia do que é ficar horas e horas e horas numa fila de um cash pra depois chegar a ficar 5 segundos com as pessoas que estão ali fazendo cash pro elenco e falar assim, você é muito boa. O quadril é 90, não é 89 e próxima. Então, assim, ela não faz a menor ideia do que modelos que vieram do nada, que não sabem de ninguém na indústria e que vão começar realmente só porque alguém falou que elas levavam jeito e elas criam esse sonho. Ela não vai fazer a menor ideia de como é a jornada dessas pessoas porque ela não teve essa mesma jornada. Então, o problema não são os privilégios, você não reconhecer seus privilégios. Mas se um idol de K-pop teve que trabalhar pra entrar numa empresa da mesma forma que um idol de uma empresa menor teve que trabalhar também, não é a mesma simetria. E vocês não estão realmente preocupados, gente, isso é uma crítica a toda a comunidade K-pop. Por que aquela pessoa não fez merecer e tá em outro lugar? Vocês só estão preocupados com o Fairmore. Vocês querem desmerecer um idol ou um grupo em detrimento do seu porque vocês têm aquele despeito que vocês acham que os seus deveriam ter mais. Eu acho também que muitos idols estariam muito mais longe se eles estivessem na empresa certa. Certas músicas teriam irritado, certas pessoas teriam chegado mais longe. Mas isso é como o mundo funciona. Se a gente tiver que fazer a disruptura de tudo no mundo da música, a gente não vai ouvir uma só pessoa. Porque se a gente for ligar um American Idol e um The Voice, existem milhares de compositores e intérpretes infinitamente melhores do que talvez o top tier das pessoas que estão aí no mundo da música há anos. Só que realmente nessa indústria tem um pouquinho de sorte, tem que ter um pouquinho de destino, tem que ter um pouquinho de lugar certo na hora certa. Porque é essa sorte, essa mãozinha do destino favorável à sua carreira, junto com uma boa administração, junto com um grupo que ainda não é conhecido, mas a empresa está fazendo de tudo para essas pessoas serem, que é isso que vai fazer com que você chegue mais longe. Porque não se engane, gente, você pode ter um hit, você pode ter um talento, você pode ser bonito, você pode ter tudo. Se você tiver uma empresa de merda, você vai afundar a sua carreira. Vide a cash. Vide várias pessoas que eram super talentosas e sumiram da indústria. Então sim, é um grande privilégio você poder debutar numa empresa grande, mas todos os idols têm que passar pelo mesmo sistema. Não importa se você é rico, se você tem influência, todos eles passam pelas mesmas dúvidas, pelo mesmo processo de trainee, para poder chegar lá e para poder debutar. A única pessoa que vai ter que se esforçar para chegar lá é o artista. Vamos dar um exemplo aqui da Globo para vocês. Sim, é a maior emissora do Brasil. É uma empresa que os atores querem estar, as pessoas querem ser contratadas da Globo, é muito melhor estar lá do que estar na Record, por exemplo. Porque ficar pegando sarna na Record. Só que você vai falar que só porque a Globo é uma grande empresa, os artistas que estão lá não merecem o sucesso que tem. Que o Tony Ramos não é um dos maiores atores do Brasil. Você vai dizer que os atores que estão lá não são os melhores atores da dramaturgia brasileira? Obviamente a empresa dá para eles um aparato, para eles chegarem mais longe. Mas nada disso seria possível se eles não tivessem o talento que eles têm ali. É impossível a gente negar isso. E a mesma coisa com uma empresa tipo a Hybe, tá gente? Eles não tinham privilégios há 10 anos atrás e agora eles fazem muito bom uso desse privilégio. Você tá entendendo? Grupos como o BTS, o Seventeen e coisas mais cenas que trazem bastante dinheiro para casa atualmente, compram um privilégio que eles usam de muito bom grado com os artistas novos. A gente não vai nem entrar aqui nessa coisa do canto e tal, porque a gente também tem críticas à Hybe, sim. A gente acha que rola uma defasagem nesse lugar, sim. E a gente quer falar num vídeo separado. Mas focando aqui, tipo assim, tá independente do que vocês acham sobre o vocal do Les Seraphim, você não vai dizer que essa era é invejável quando o assunto é aparato que a empresa tá dando. As meninas têm star quality, as meninas têm muito fandom, as meninas são talentosas pra caramba, têm as melhores danças do game atualmente. Ainda tem aparato de uma empresa que querem que elas têm certo. Isso é um privilégio, mas o privilégio também, tipo, igual uma pessoa que tem pais ricos, então você tem o privilégio monetário, mas ainda são bons pais. Nada paga. Você vê que, tipo assim, todo mundo, o Banshee Hill que tá na criação de todos os grupos, mesmo que eles sejam responsabilidade, dá subsidiárias como um todo. Então é muito legal que, tipo assim, ele tá lá e ele quer que cada um dos projetos dê em certa empresa como um todo, pra que cada vez mais, na sexta, na sétima geração, mais privilégios. E eu acho que toda empresa que tem esses aparatos e esses recursos e essa influência deveria fazer a mesma coisa. Sim, gente, o New Jeans é privilegiado, elas tiveram um debut totalmente diferenciado e deu super certo, mas você vai dizer que as meninas não tão comeback atrás de comeback, trazendo hits pra gente que ficam no topo dos charts durante meses? Então quer dizer que, tipo assim, elas só são privilegiadas por serem da hype, usarem do privilégio que o BTS comprou, mas a hype é uma música horrível. É. Oh my God, um flop, uma bomba. Diram, todo mundo odiou, o Super Shine nem vou dizer, né? Gente. É isso que eu tô falando, tipo, a gente tá brigando que uma empresa tá fazendo um bom trabalho? Exato. Tipo, a galera fala também do privilégio do BTS, mas eles não merecem depois de ter ralado 10 anos de carreira e trazido a hype pra patamar que ele tá hoje? Ralaram o cu no asfalto e não podem nem comemorar um pouquinho, não podem nem usufruir desse privilégio que eles conquistaram por direito? Não faz o menor sentido pra gente, vocês percebem? Qual que é a opinião de vocês? Escreve no canal, like nesse vídeo, vai comentar. A gente pode fazer outros vídeos sobre isso, é uma discussão muito ampla, isso aqui fica até raso. Exato. E é isso, gente. Um beijo. Anião.